Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia, estamos juntos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a independência do Brasil, mas quero falar principalmente sobre as lutas e a principal delas que foi aqui no Estado do Piauí para garantir a independência do Brasil e para garantir também a nossa dimensão territorial, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações no sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Vamos ao vídeo. Bom, eu quero falar sobre a Batalha do Genipapo. Muita gente fala, olha, a Batalha do Genipapo... Tem gente que até acha que a batalha não existiu, mas há documentos que provam, sim, na época, esse acontecimento dantesco. Então foi a mais sangrenta de todas as batalhas pela independência do Brasil na época e foi determinante também para que nós tivéssemos essa unidade territorial de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mais de 200 combatentes entre portugueses e piauienses, mas principalmente piauienses, perderam a vida. E cerca de 500 dos nossos combatentes, dos nossos, foram feitos prisioneiros pelas forças de João José da Cunha Fidier, que era o comandante das armas portuguesas aqui na província do Piauí, e obrigados a lutar em favor do inimigo, ou seja, a lutar pelos portugueses contra os piauienses, sob pena de pagarem com a própria vida de serem executados ali mesmo, naquele momento em que aconteceu a batalha, no dia 13 de março de 1823. Mas eu quero dizer também que essa batalha não foi apenas aquele momento, foi no dia 13 de março, mas ela já vinha se desenrolando há vários anos. A gente pode dizer que esse sentimento de independência, ele teve uma força muito grande aqui no Piauí desde a Revolução Pernambucana de 1817 e encontrou ressonância com alguns personagens impactantes, com alguns personagens marcantes da nossa história. Então a gente pode dizer, por exemplo, que foi uma revolução, que começou em 1817 e que teve o seu ápice no dia 19 de outubro de 1822 com a proclamação da independência da Vila de São João da Parnaíba. No dia 24 de janeiro, nós tivemos a proclamação da independência de Ueiras, com o Manuel de Souza Martins, ele tomou o quartel da Pólvora, a Casa da Pólvora, e o quartel do Comando Português, e declarou a independência de Ueiras e, consequentemente, da província do Piauí. Mais adiante, no dia 13 de março, nós tivemos essa batalha. Essa batalha é terrível, em que morreram, como eu disse, mais de 200 combatentes. E foram muitos os heróis dessa batalha, sobremaneiros mais pobres, sobremaneiros os negros, os vaqueiros, os escravos, a quem foi prometida a alforria para que lutassem pela independência. Mas, claro que ela não terminou ali, porque nós perdemos a batalha, embora tenhamos colocado, através de uma luta de guerrilha, que foi encampada pelo Tenente Simplício José da Silva, nós tenhamos continuado lutando e expulsado, a partir da Fazenda Tombador, o comandante português, até o estado do Maranhão, a província do Maranhão, na época. Ele foi para Caxias. E ali, em Caxias, houve o cerco das tropas piauienses, comandadas por mercenários, que eram cearenses, baianos, pernambucanos, todos contratados a peso de ouro para fazer essa luta. E somente no dia 2 de julho, o FIDER se entregou e foi levado para Ueiras. Aí, depois disso, tem uma série de outros acontecimentos, porque os mercenários que foram contratados, e disso eu falo com bastante profundidade, talvez não seja o livro mais completo sobre o tema, mas eu procurei colocar aqui todas as referências bibliográficas, todas as pesquisas dentre as mais importantes informações coletadas, tanto na fonte primária da pesquisa no arquivo público, quanto em vários livros que eu li para escrever esse livro aqui sobre mercenários e libertadores. Então, eles passaram a cobrar o valor, né? Já tinham recebido cerca de 25, 27 contos de réis, mas estavam faltando três contos para fechar a conta do contrato que eles tinham com os comandantes aqui do Piauí, que eram o Manuel de Souza Martins e o Simplício Dias da Silva. Isso levou o Simplício Dias da Silva a falência, porque ele teve que pagar os três contos de réis. Totalizando os 30 contos de réis, em torno de 5 bilhões de reais atualizados a dinheiro de hoje. Isso aí foi uma atualização feita pelo meu amigo Jorge Teles, que é do Instituto Secuário, ele pegou a moeda da época e foi fazendo a conversão a partir do que se comprava com 30 contos de réis no ano de 1823 até chegar aos dias atuais. Aí nós temos 5 bilhões de reais. E aí eu pergunto, hoje nós temos um endividamento de 5 bilhões de reais aqui no estado do Piauí e não temos independência nenhuma. Pelo contrário, esses 5 bilhões foram usados para nos escravizar e lá atrás usados para nos libertar. Agora eu queria falar também um pouco sobre os nossos heróicos, os nossos heróicos combatentes. Por exemplo, Manuel de Souza Martins era o comandante supremo das forças revolucionárias. Ele depois se transformou no Visconde da Parnaíba e governou a província do Piauí por mais de 40 anos. Nós temos também o José Maria Caú, ele era deputado provincial, tabelião público, jornalista, escritor e distribuiu panfletos em favor da independência a partir de 1821, portanto muito antes de se começar qualquer movimento pela independência. Temos o Lourenço de Araújo Barbosa, que era um comerciante em campo maiorense e foi acusado de fazer a pólvora para financiar os rebeldes. Mas ele, na verdade, era um intelectual, um defensor da libertação e autor de um panfleto chamado O Liberalista, que terminou causando seu aprisionamento e o desaparecimento, porque ele foi levado para Oeiras, depois foi levado para São João da Parnaíba e ali não se teve mais notícia nenhuma do Lourenço de Araújo Barbosa. Ele foi acusado de financiar a fabricação da pólvora, mas depois foi absolvido pela Câmara Municipal de Campo Maior, que investigou e constatou que não tinha pólvora nenhuma. O problema todinho era por causa do jornal O Liberalista, do panfleto O Liberalista, que era distribuído, inclusive, pelos maçons. Ele circulava manuscrito e era distribuído pelos maçons. O tenente Simplício José da Silva, que foi um combatente, era filho de fazendeiros portugueses, lutou a princípio pela coroa e em seguida, a partir de 1823, aderiu à causa mudancista, à causa da Revolução, e foi nomeado chefe de polícia, manteve a paz em Campo Maior, depois da batalha, quando a província entrou em polvorosa. E falar também sobre o padre Jerônimo, que era da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Negros, ou dos pretos, como se dizia na época, e que também fazia grandes pronunciamentos nas suas missas, que eram as chamadas homilias, em favor da independência do Brasil e da independência da província do Piauí. Dois outros personagens, que eu citaria aqui como heróicos nessa luta, e, claro, faltam muitos outros. Mas era Luiz Rodrigues Chaves, que foi um cearense, contratado como mercenário para lutar pela nossa libertação e manteve a pressão sobre Fidier até a última hora. As cartas em Caxias, enviadas ao comandante português, mostraram a Fidier que, se ele não se entregasse, terminaria sendo massacrado. Então ele se entregou a 2 de julho. Já o João da Costa Alicrim, considerado um maluco entre os guerrilheiros, entre os mercenários contratados, enfrentava as tropas de peito aberto e era admirado por isso. Mas, por várias vezes, ele esteve perto de ser morto e de provocar a morte de todo o seu grupamento, de toda aquela tropa que o acompanhava. Então ele foi afastado da linha de frente e, depois de muitos anos, voltou a Caxias. Tem, inclusive, o Morro do Alicrim em Caxias, que era conhecido por causa dele, mas não por causa da época da batalha. Foi depois que ele voltou, nos anos 30 do século XIX, e viveu ali até os últimos dias de sua vida. Ele gostava, todos os dias, de contemplar a paisagem caxiense a partir do morro e, por isso, ficou conhecido como Morro do Alicrim. Então é isso, pessoal. Nós estamos vivendo a data maior da nossa independência, que é o dia 7 de setembro, a independência do Brasil. E não custa lembrar dos heróis que ajudaram nas províncias a construir com sangue, suor e lágrimas essa independência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.